Bom, aqui é o segundo arco por gosto, é um protótipo, tá? Eu regulei ele pra puxar da máxima, que dá em torno de 28,5 polegadas, 28,3 quartos, e aí ele foi pra 53 libras e ficou bem rápido, tá? Eu vou usar aqui sem gatilho ainda, acabei de ajustar, acabei de finalizar o acabamento, que foi inserado no caso, é roxinho e eucalipto, ok? Essa combinação machetada. E eu vou dar dois tiros rápidos aqui pra ter uma noção da velocidade. Esse segundo agora já pode ficar mais virado lá pro alvo, pode vir mais pra cá, pega só a ponta do ar pra ter uma noção de quando bate no alvo. Agora mostra lá a penetração, ficou muito rápido. Subira, vira, vira duas peças GVA e um USB de 20 milímetros, 2 centímetros.